Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayara Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, hoje eu tô usando um jaleco branco, meu cabelo tá parcialmente preso, eles são compridos um pouquinho depois do ombro, aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar nossa aula de Ciências do 9º ano. Vamos lá, colocando minha apresentação aqui para vocês. Primeiro eu quero desejar muito que vocês todos aí sejam muito bem-vindos, né? Eu fico muito feliz de tê-los aqui de novo comigo e vamos lá começar a nossa aula de fato. E hoje a gente vai falar sobre o que? Vocês já devem ter visto lá no primeiro slide que eu já botei para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o sistema solar, a gente vai falar sobre a origem, a composição, como é que como é que ele tá organizado, então essas coisinhas a gente vai ver hoje aqui. Então, agora eu quero que vocês imaginem uma coisa, presta atenção. Como é que vocês acham que é o sistema solar? Como é que ele surgiu? Me contem aqui no chat, eu quero que vocês me contem. Como é que vocês imaginam que é o sistema solar? Como é que vocês imaginam que é o sistema solar? Vocês já devem ter visto algumas ilustrações nos livros, nos desenhos, né? Na internet, vocês já devem ter visto. Agora, como é que vocês acham que ele surgiu? E aí, me contem. Quero todo mundo aí me contando no chat como é que vocês acham que esse sistema solar surgiu. O que é que vocês podem fazer nesse momento? Nesse momento, eu quero que vocês peguem o caderno, que vocês peguem um lápis, uma caneta, quem tiver lápis de cor pode pegar também e vocês desenhem aí como é que vocês imaginam que é esse sistema solar. Eu vou dar cinco minutinhos para vocês, para vocês desenharem. Agora, eu não quero que vocês pesquisem na internet não, tá, gente? Eu quero que vocês imaginem aí. Como é que vocês imaginam que é esse sistema solar? Vocês vão ter cinco minutinhos para isso. Vou ficar aqui esperando. Usem a criatividade, tá, gente? Enquanto vocês estão aí trabalhando, eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês, tá, no fundo? Eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês, tá, gente? Então, eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês, tá, gente? Amém. 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 Então, gente, conseguiram fazer a atividade? Espero que sim. Depois, inclusive, eu quero ver esses desenhos de vocês. Marquem a gente lá nas redes sociais que eu quero ver e fazer um vídeo para você. produções, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, primeiro, a gente pode representar o universo dessa forma? Não. Essa figura aqui que eu coloquei para vocês, na verdade, ela representa o sistema solar. O sistema solar, ele está organizado dessa maneira. A gente tem a estrela principal, que é o Sol, essa estrela que está aqui. A gente tem, além do Sol, oito planetas que são divididos em duas categorias. São os planetas rochosos e os planetas gasosos. Os quatro primeiros planetas, que são os mais próximos do Sol, eles são planetas rochosos. A sua superfície é rígida, rochosa. Já os quatro planetas mais distantes, eles são chamados de planetas gasosos ou gigantes gasosos. Eles são mais distantes, eles não têm essa composição rochosa da superfície, eles são formados somente por gases. E quem são esses planetas? Importante a gente lembrar que todos esses planetas, eles ficam orbitando o Sol. O que é isso? Eles têm essas linhas aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito nessa imagem, mas eles têm umas linhas que a gente chama de órbitas. Cada planeta está em uma órbita diferente. Por que isso? Porque eles vão girar em torno do Sol. E se eles estivessem todos na mesma órbita, eles iam colidir. Então, aqui, cada planeta tem uma órbita, vai orbitar o Sol. O primeiro planeta do sistema solar é Mercúrio. O segundo planeta é Vênus. o terceiro é o planeta Terra. O quarto é Marte. O quinto é Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar. A gente tem o sexto aqui é Saturno, que é muito conhecido por causa desses anéis, né, que ele apresenta. A gente tem aqui, sendo o sétimo, Urano. E o último planeta, que é o mais distante do Sol, é Netuno. Então, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são planetas rochosos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são planetas gasosos. E se vocês olharem, comparando, os quatro primeiros planetas, que são os rochosos, eles são menores do que os quatro últimos. Como os últimos são formados por gases, né, somente por gases, os gases, eles têm essa característica de se expandir. E é justamente por isso que os planetas, planetas gasosos são planetas maiores, porque eles expandem. Esses gases que formam, eles se expandem. Como eu já falei, estão aqui os quatro planetas rochosos, são os quatro mais próximos. E aqui os quatro planetas mais distantes, que são os planetas gasosos. Só que olhando essas imagens que a gente vê nos livros ou na internet, a gente tem a impressão de que o nosso sistema solar está organizado desse jeito, como uma coisa estática, como se esses planetas sempre estivessem nessa posição, o Sol está aqui e todos eles depois do Sol. Só que, na verdade, não é assim. A gente tem que lembrar que isso aqui é como se fosse um círculo, né, uma elipse, na verdade. E aqui, esse, o Sol vai estar no centro do sistema solar e os planetas vão estar girando ao redor dele. Então, tem determinado momento que Mercúrio está aqui, Vênus está aqui em cima, a Terra está aqui embaixo, Júpiter está lá do outro lado. Então, esses planetas estão ali girando, todos ao mesmo tempo, só que cada um tem a sua velocidade. Eles não giram todos na mesma velocidade. A velocidade com que eles giram tem a ver também com o tamanho. Os planetas que são menores, eles são mais rápidos. Os planetas que são maiores, eles são mais lentos, né, demoram mais para conseguir dar essa volta completa ao redor do Sol aí. Só que, além desses planetas que formam o sistema solar, né, os planetas mesmo verdadeiros, a gente tem também os planetas que chamamos de anões. Inclusive, tem um desses planetas que é Plutão, que há alguns anos era considerado um planeta. E, depois de alguns estudos, de algumas pesquisas, ele foi rebaixado e hoje a gente considera Plutão como um planeta anão. Então, quais são esses planetas anões do sistema solar? A gente tem Plutão, a gente tem Éris, tem Ceres, Raumea e Makemake. Então, esses cinco aqui são os planetas anões que existem no sistema solar. Então, o sistema solar é composto pelo Sol, pelos oito planetas que são divididos em rochosos e gasosos, tem mais esses cinco planetas anões e tem mais outros corpos celestes, né, tem asteroides, tem meteoros, tem cometas ali. Então, tem todas essas estruturas dentro do sistema solar. Uma curiosidade sobre o Sol. Então, a primeira coisa é que o seguinte, como a gente já sabe, o Sol é a estrela central do nosso sistema solar, por isso o nome. Ele é responsável por aquecer o nosso planeta e ele é muito relevante para a manutenção da vida na Terra, pois é justamente o Sol quem vai fornecer toda a energia que é necessária para a realização de vários processos que são fundamentais. Por exemplo, a fotossíntese que vocês já devem ter estudado. O que é a fotossíntese? É o processo em que os vegetais, as algas e as plantas conseguem produzir o seu próprio alimento utilizando três coisas. Eles pegam a emissão, a radiação solar, eles pegam a água e pegam o gás carbônico. Pegam essas três coisas e com elas eles produzem a glicose, que é o alimento da planta, liberam água e também produzem oxigênio. O oxigênio, as plantas não precisam, né? Plantas e algas não precisam desse oxigênio. Então, elas liberam ele na atmosfera, porque quem vai precisar desse oxigênio é justamente os animais. Os animais, eles respiram esse oxigênio e expiram gás carbônico. É como se o tempo todo a gente vivesse fazendo essa troca com as plantas. A gente emite para elas o gás carbônico, que elas precisam para fazer a fotossíntese, e elas dão em troca o oxigênio, que elas não precisam e a gente precisa muito. Nós não conseguimos sobreviver sem ele. E esse processo só é possível, né? Graças à luz solar, porque a planta e a água necessitam dessa radiação solar. Se não tiver radiação solar, ela não consegue fazer a fotossíntese. Então, é essencial para a produção de oxigênio e também é essencial para a produção de alimento, porque muitos dos alimentos que consumimos, eles são de origem vegetal, né? Então, a planta, ela precisa sobreviver, precisa fazer a fotossíntese para a gente ter esse recurso alimentar também. E uma curiosidade sobre o Sol, assim, é que ele é uma estrela, como toda estrela, ele tem um combustível, né? O que é a estrela? O que caracteriza uma estrela? Dizer que um astro ali, que um corpo celeste é uma estrela, é dizer que ele apresenta a luz própria. E de onde vem essa luz própria? Vem justamente do processo de combustão que acontece aqui na superfície dessa estrela. E quem é o combustível, né? Quem é aquele que vai fazer com que ela fique pegando fogo? Porque combustão é isso, é pegar fogo. E quem faz com que ela fique pegando fogo esse tempo todo é o gás hidrogênio. Então, o gás hidrogênio é o principal combustível do Sol e de todas as outras estrelas. E o Sol fica nesse processo de combustão, vai emitindo essa radiação, vai pegando fogo, vai emitindo essa radiação. E graças à cor dele, estima-se que hoje o nosso Sol está na metade do ciclo de vida dele. Porque como toda estrela, gente, elas apresentam um tempo de vida. E quem vai determinar esse tempo de vida é a quantidade de combustível que ela tem. Então, quando esse combustível acaba, que é o gás hidrogênio, a estrela morre, teoricamente. Porque acabou, o combustível dela não vai entrar mais no processo de combustão, e ela vai se transformar numa outra coisa, num outro tipo de coisa depois. Mas, graças a essa coloração, existem algumas evidências de que o Sol hoje esteja mais ou menos na metade do tempo de vida dele. Ou seja, se o universo, se a Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos, e o Sol se formou antes da Terra, e hoje ele está mais ou menos na metade do tempo de vida, então a gente estima que ele exista ainda por mais 4,5 bilhões de anos, pelo menos. Então, a gente tem aí mais 4,5 bilhões de anos para aproveitar esse Sol. Nós, exatamente não, né? Porque a gente não vai estar mais aqui. Mas os próximos seres humanos que estiverem existindo aqui na Terra. Então, a gente consegue sim determinar o tempo de vida dessa estrela pela coloração, porque a coloração indica a quantidade de combustível que ela tem. Agora, a gente vai testar o que a gente aprendeu até aqui. E como é que a gente vai fazer isso? Eu preparei para vocês esse joguinho aqui. E esse joguinho vai estar no link da descrição do vídeo. Vocês vão clicar, vão colocar o nome de vocês, e vão responder as perguntinhas que vão estar lá. Eu vou abrir aqui e vou fazer com vocês rapidinho, tá? Vamos lá. Então, aqui vocês vão colocar o nome de vocês. Vou colocar o meu aqui. Vamos clicar em começar. Ele vai carregar e vai aparecer aqui, ó. É uma perseguição no labirinto. Isso quer dizer que vai ter uma pergunta aqui embaixo. Vai ter algumas casinhas aqui com as alternativas de resposta. E a gente vai ter que encaminhar o nosso bonequinho para a casinha que a gente acha que está a resposta verdadeira. Só que tem que ter cuidado, porque tem vários monstrinhos espalhados por aqui. E esses monstrinhos estão querendo pegar o nosso bonequinho, né? Então, vamos lá começar para vocês entenderem. Então, está aqui, ó. Primeira pergunta. Número de planetas que compõem o sistema solar? Então, vamos lá. Estão vendo aqui nas caixinhas, ó. Tem oito, tem dez. Ah, vamos dizer que eu... Ah, o monstrinho está aqui, ó. O que eu falei para vocês. A gente que controla aqui nos comandos. É só ir botando para o lado. Ah, eu acho que é nove. Vamos lá. Eu acho que é nove. É só arrastar o bonequinho. Ele não está querendo andar, né? Vamos lá. Vou entrar na casinha do nove. Está errada. A casinha vai se fechar. Agora, agora eu vou ter que procurar a resposta certa. Vamos lá. Ai, meu... O monstrinho vai... Me... Vamos lá. Ainda tem que fugir desses bichinhos. Vamos lá, gente. Vou entrar nessa casinha daqui. Ó, a resposta está certa. Aí a gente passa para a próxima questão. Vamos lá. A posição da Terra no sistema solar em relação ao Sol. Qual é a posição? É o primeiro planeta? É o terceiro planeta? É o segundo planeta? Vou entrar aqui na casinha do segundo planeta. Vamos ver se é essa. Não é. Vai fechar a casinha. E a gente vai procurando a resposta certa. Tem que ter cuidado. Tem esses bonequinhos aqui. Tem os caminhos de munhauca que levam a gente para outro lugar. Entrei na casinha. Está certa a resposta. A gente passa para a próxima pergunta. Vamos lá. A teoria que na antiguidade afirmava que a Terra está no centro do sistema solar é chamada de... Essa eu não vou responder para vocês. Vou deixar para vocês responderem aí. O mostrinho já me pegou aqui no caminho. Vou fechar. Então, gente, está aí o nosso joguinho. Espero que vocês tenham gostado dele. Depois me contem quantas vocês acertaram. Quais foram as que vocês tiveram dúvidas. Que eu vou voltar aqui na aula para ver. Está bom? Vamos lá. A gente já viu mais ou menos como é que esse sistema solar está organizado. Mas a dúvida é como é que ele surgiu. Como é que surgiu esse sistema solar? Então, de acordo com a ciência, o universo surgiu há cerca de 13,7 bilhões de anos. Através daquele processo que a gente já conhece, que é chamado de Big Bang. Que Big Bang significa grande explosão. Só que, na verdade, não foi uma grande explosão. Foi uma rápida expansão. O que quer dizer isso? Antes de existir qualquer coisa aqui no universo, não tinha terra, não tinha nada disso. Existia uma massa ali pairando. Essa massa acumulou muita energia. E chegou uma hora que ela não suportou essa quantidade de energia e ela se expandiu. Ela se separou. Então, ela se fragmentou. E cada fragmentozinho deu origem a uma galáxia, aos planetas, às estrelas. A tudo que hoje a gente sabe que existe no universo. Então, para a ciência, foi assim que aconteceu. Então, o universo teria surgido há 13,7 bilhões de anos atrás. Mas não foi imediatamente que o sistema solar surgiu. O sistema solar só teria surgido depois. Porque todo esse processo é muito lento. É tudo muito de forma lenta. Então, o Big Bang teria acontecido há 13,7 bilhões de anos. A Terra só surgiu há 4,5 bilhões de anos. Então, tem um tempo. Leva um tempo para as coisas acontecerem. Aqui, nesse esquema que eu trouxe para vocês, eu estou mostrando como é que teria acontecido essa evolução do universo. Tem aqui o que a gente chama de ano zero. que é quando aconteceu, é o marco de quando aconteceu o Big Bang. Aí, a gente tem 300 milhões de anos depois, é que começaram a surgir as primeiras estrelas. Somente um bilhão de anos é que começaram a surgir as primeiras galáxias. E somente aqui, há 9 bilhões de anos, 9 bilhões de anos depois do Big Bang, é que teria surgido o sistema solar, o nosso sistema solar. E hoje, a gente tem essas galáxias modernas. Interessante que a gente saiba que o sistema solar, ele está dentro de uma galáxia, ele é um dos braços de uma galáxia. E o nome da galáxia que a gente está localizado é o que a gente quer ver se vocês sabem qual é a nossa galáxia, que é a Via Láctea. A nossa galáxia é a Via Láctea, é uma galáxia que tem a forma elíptica, ela não é redondinha, ela é meio que oval e ela tem uns espirais. Ela é uma galáxia que é em forma de espiral, ela vai formando ali esses espirais, meio espiralada. Tipo essas aqui, estão vendo? A nossa galáxia, a Via Láctea, que é onde está o sistema solar, ela tem esse formato daqui. Então, o sistema solar é somente um desses braços da Via Láctea. Então, como a gente já viu, o sistema solar teria surgido 9 bilhões de anos depois do Big Bang, o que quer dizer que é mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás. E ele teria surgido a partir de uma nebulosa. E o que é uma nebulosa? É uma nuvem formada por gás e poeira cósmica. Hoje em dia, a gente tem indícios de que é lá nessa região, que é chamada de nebulosa, que surgem as estrelas. Então, isso aí já seria uma forte evidência de que pode sim ter sido a partir de uma nebulosa que o sistema solar surgiu. Então, o nosso sistema solar tem essa forma de elipse, ele está localizado nessa galáxia aqui, que a gente chama de Via Láctea, e ela é meio espiralada, né? Ela tem esses braços aqui que saem a partir dela. Então, o sistema solar está em um dos braços dessa Via Láctea. Só que nem sempre as pessoas acreditaram que esse sistema solar era daquele jeitinho lá que vocês viram, né? Nem sempre se acreditava que era daquele jeito. Hoje a gente sabe que o Sol está no centro do sistema solar, todos os outros planetas, todos os outros oito planetas estão orbitando esse Sol. Mas nem sempre foi assim. Lá na antiguidade, as pessoas acreditavam que quem estava no centro do sistema solar era a Terra. Então, a Terra estaria no centro, e todas as outras coisas estariam ali orbitando a Terra, girando em torno da Terra. Essa teoria ficou conhecida como teoria geocêntrica. Esse termo geo quer dizer Terra, e cêntrica vem de centro. Então, na teoria geocêntrica, a Terra está no centro do sistema solar, e todos os outros planetas, e o Sol girariam em torno dela. Só que essa teoria acabou caindo por Terra. Depois surgiram vários pesquisadores que começaram a discutir, né? Que aquilo ali estava errado, que não era daquele jeito. Aí surgiram... A tecnologia avançou, surgiram os telescópios mais potentes, e as pessoas conseguiram observar como é que o sistema solar está mais ou menos organizado. E hoje, a teoria mais aceita pela ciência é a teoria que é chamada de heliocêntrica. Esse termo, esse termo hélio, vem de Sol, né? Hélio vem de Sol. Inclusive, hélio, gás hélio, é um dos gases que existem também lá no Sol. São liberados através da queima do gás hidrogênio. Então, a teoria heliocêntrica quer dizer que o Sol está no centro do sistema solar e todos os outros, todos os planetas girariam em torno dele. Então, hoje, o que a gente acredita na ciência é isso. Que a teoria heliocêntrica é a mais... É a mais verdadeira, né? A mais correta, pelo menos até hoje, né? Pode ser que daqui a muitos anos surja alguém e descubra que não era desse jeito. Faça algum experimento e descubra que não era assim. Porque ciência é assim, é movimento o tempo todo. A gente não tem uma verdade absoluta. Agora, a gente vai para uma dica. Eu tenho uma dica para vocês. Tem essas duas ferramentas aqui, os filtros do Instagram, para quem usa o Instagram, para quem os pais usam o Instagram. E pode brincar aí um pouquinho. E tem esse outro aplicativo aqui, que é chamado de Objective View. Através desses aplicativos, a gente consegue visualizar o sol e o sistema solar ali no que a gente chama de realidade virtual. E eu vou mostrar para vocês como isso acontece agora. Eu vou mostrar um exemplo do que eu fiz antes de vir aqui e fazer essa aula para vocês. Vamos lá, vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso aqui. Esse aqui é um aplicativo que a gente baixa ele, que é o Objective View, e você consegue visualizar as estruturas. Nesse caso aqui, isso aqui é o sol, gente. O sol, está em inglês, mas dá para a gente entender. Ele dá algumas características sobre o sol. A gente consegue dar zoom, consegue observar tudo direitinho. Aqui, vai mostrar o planeta, o primeiro planeta, que é Mercúrio. A gente consegue visualizar. Vou mostrar Vênus agora. A gente consegue dar o zoom. A Terra, que é o único planeta do sistema solar em que se conhece vida até hoje. Aí está a Lua. Marte. Júpiter. Saturno, conhecido pelos seus anéis. Urano, agora vai aparecer para vocês, que também tem anéis, que a gente não fala muito, mas ele também apresenta anéis, que não são visíveis, não são tão visíveis assim, por isso que a gente não fala tanto. E Netuno. agora a gente vai ver o sistema solar todo, ó. Então, esse aplicativo, ele é muito interessante. Quem puder baixar, quem puder brincar aí um pouquinho com ele, vai se divertir bastante, tá? Então, gente, eu acho que hoje a gente aprendeu bastante coisa, e foram coisas super legais. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. e por hoje a gente vai encerrar por aqui, mas vocês vão continuar com os professores de vocês, a escola de vocês, façam as atividades, aproveitem esse momento de interação. Eu vou ficar por aqui, mas não se preocupem, que em breve a gente já tem um encontro marcado na próxima aula, tá? Então, pessoal, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.